Dúvida, acesse o recurso Ajuda e FAC no menu Sky. Atendimento ao cliente. Siga... Não se cuidar, conta tudo. Ai, eu sempre uso hidratante. E eu não esqueço do meu cabelo. E pra higiene íntima, ninguém liga. Eu tô passada. Vocês não usam demaciditim? E a nossa querida princesa já trabalha com isso. É, meu, eu comi. Já... Eu comi. Parece que falam bem. Antes de você ligar pra cá, a gente encontrar pra você o que você quer. Ah! Pois sim, mas isso foi um engano. É que um dos meus homens, o Dale Butterworth, rachou os óculos. Rachou? Sim, senhora. Ele não conseguia encher... O clima do lugar, você vai ver. Tem economia, tem conforto. Gente, eu tô falando de custo-benefício. Você faz uma piscina, não é pra usar... Nenhum, venha dizer o quanto você pode pagar, de que maneira, qual o valor da entrada. Negocie aqui com eles. Eu tenho certeza que você vai amar. A plan... Minutinhos, você já não vai aguentar mais. Você não tem ergonomia, você não tem... É... Ou pra menos. E aí o Shoptime tinha um preço mais ou menos parecido. A gente conseguiu abaixar esse preço pra R$ 1,799. Imbativo. R$ 1,799 também não... Inovadores, cinco gemas de topazos incolores. Para continuar sonhando com a classificação, Guarani e Ponte Preta. Hoje, ao vivo, 15h para as 4h da tarde, Campeonato Brasileiro Série B. Oferecimento, loteria... Esse livro do Rui é bárbaro e eu tô felicíssima porque ele já está escrevendo o segundo volume que será lançado em dezembro deste ano ainda. Informações, www.bonc.com.br Está no ar, o novo portal da CNT. Dinheiro, pagar as contas, apostar. Ah, eu sou conhecida por toda a Califórnia. Viu? Tem caixa aqui em Califórnia, Paraná. Tem caixa aqui em todo o município. Tem caixa na internet pra acessar de todo lugar. Na verdade, com essa parada aqui, temos um áudio e um Peugeot, um áudio e um Peugeot. É trabalho na lotérica. Todo mundo vem sacar dinheiro, pagar as contas, apostar. Ah, eu sou conhecida por toda a Califórnia. Viu? Tem caixa aqui em Califórnia, Paraná. Tem caixa aqui em todo o município. De cabeça ali pelo meio pro Zé Roberto aparece o Bonte. Então, um chutão pra frente, Mário Gomes domina. Berri, berri, mata... Praça aqui em Califórnia, Paraná. Praça aqui em Califórnia. What? Don't go all L.A. on me, Connie. All these women come... I have some special ladies to introduce. And their moms have brought them here for a head-to-toe makeover. It gets a little old. You need to get away. And that is just what we're building behind us here. We are creating a... Não! Ela vai evitar o golpe de estado? Torre, give me a reason. Ou será que a família... Tasha has been off the meter. Vai rir por último. Oi, Mega Rampa. Apoio Oi. Na Oi você... Olha o Barrichello. E o Barrichello. Foi para o Moro. Já era para o Barrichello. E não sei se ele... Por quem você torce? Eu falei, pelo Brasil. O povo aqui é muito bom. E muito... Ele sabe muito bem. E acredita em você. E ajuda você. A gente, quem não reconhece, não merece nem ter isso. Não tem povo melhor do que brasileiro. Eu rodeio o mundo todo. Não tem. A bondade. O caráter. Como é que ajuda? A vida pode ser fascinante e surpreendente de ver. Com as lentes varilhadas... A vida pode ser fascinante e surpreendente de ver. Joyce! Joyce! Gonzalo Luque. The Cuban Mickey Mantle. And he's me! Thank you and... I want... ... 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 KyleXY. Quinta. Às 21 horas. We can't live like this anymore. Ainda há esperanças para salvar certinas e serena. Randy Emers. Pineapple Sex Wax. Como um crocodilo, os ossos embutidos na pele do Komodo lhe fornecem uma armadura defensiva. Uma expedição confirmou que este é o ponto mais distante do Amazonas, até sua foz no Brasil, a mais de 6 mil quilômetros. ... 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 E é isso que acontece todo santo dia. A verdade é que não é exatamente o que uma chamaria. A verdade é que não é exatamente o que uma chamaria. A verdade é que não é exatamente o que uma chamaria. Desperiote.